Recordar é viver! Walter Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre Todo mundo conhece a história de Jacózinho no CSA Em 1985 estava famoso Pelas diversas reportagens feitas com o mesmo pelo repórter Márcio Cano Isso fez com que Jacózinho participasse do jogo que marcava a volta de Zico ao Brasil Amistoso Flamengo contra uma seleção de amigos do Zico O resto da história todos já conhecem No jogo Jacózinho começou no banco Mas Tele Santana o chamou O colocou em campo no lugar de Falcão Jacózinho recebeu um passe de Maradona E fez um gol Depois de passar pelo goleiro Cantarelli Uma famosa música descreve o lance Uma letra que está na cabeça de todos Maradona lançou Jacózinho partiu Figueiredo ficou E Cantarelli caiu E a torcida gritou Ego, ego de Jacózinho Mas pouca gente sabe Um grave erro existe na letra desta música O autor da letra não notou Quem gravou também não E até hoje Jacózinho segue divulgando este verso Que na verdade não é Totalmente verdadeira a história contada na música Algo inadmissível Uma curiosa história Que você vai saber em detalhes Daqui a 30 segundos Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado 12 de julho de 1985 Esta foi a data do jogo Flamengo contra Amigos do Zico Jacózinho estava no grupo Que tinha craques Como Oscar, Edinho, Branco, Falcão Júnior, Maradona, Toninho Cerezo Dinamite, Nunes, Éder, Tato E outros jogadores Ele entrou em campo No segundo tempo No lugar de Falcão E fez o gol aos 26 minutos do segundo tempo Anos depois Foi feita a música Com este verso que destacamos Maradona lançou Jacózinho partiu Figueiredo ficou Cantarelli caiu E a torcida E a torcida gritou É gol, é gol De Jacózinho Só que Um grave erro E acredito E acredito Ninguém notou Nem quem escreveu a letra Nem quem gravou a música O jogo, repito Foi no dia 12 de julho de 1985 Só que Figueiredo Que no verso De Jacózinho Fala que ele ficou O zagueiro Figueiredo Não jogou esta partida Simplesmente Porque não tinha como jogar Infelizmente Figueiredo faleceu Sete meses antes desta partida Um acidente aéreo No dia 20 de 12 de 1984 Estava indo em um avião fretado Para Salvador No mesmo avião Faleceu um irmão Do jogador Bebeto Então Figueiredo faleceu Meses antes da partida A zaga do Flamengo Os quatro jogadores da zaga Foram Jorginho Depois Ailton Leandro Depois Ronaldo Guto E Adalberto Depois Nen No meio campo Andrade Depois Hélder Adilho Depois Júlio César E Zico Na frente Tita Depois Eider Chiquinho E Marquinhos Depois Vinícius Então Essa frase Figueiredo Ficou Na letra da música Jamais poderia Está aí Com o nome Do zagueiro Que Não jogou a partida Por ter Infelizmente Repito Falecido No dia 20 de 12 de 1984 Há décadas A música É cantada E a Gaf E a Gaf Segue Passando De geração Para geração Só os mais Atentos Que verificando A história Vem a notar Que Figueiredo Já havia Falecido Na data Da partida 12 de julho De 1985 O zagueiro Faleceu Em dezembro De 1984 O gol De Jacozinho Está na história A música Também Segue Sendo Cantada Com esta Inacreditável Gaf Mas assim Como o gol Ela agora Também Já faz Parte Da história Maradona Lançou Jacozinho Partiu Figueiredo Ficou Cantarela E caiu E a torcida Gritou É gol É gol De Jacozinho É gol É gol É gol É gol De Jacozinho É gol É gol É gol Foi assim Que a torcida Gritou Jacozinho É rei Jacozinho É rei Gritava a galera Alegre e festeira Depois do seu gol Roubando a festa Lá no Maracanã Fazendo sua parte Mostrando sua raça Fazendo seu gol Fica agitado A galera Gritou Jacozinho É rei Jacozinho É rei É gol É gol É gol É gol É gol De Jacozinho É gol É gol É gol Foi assim Que a torcida É gol É gol É gol É gol É gol Aqui só tem raridades Em vídeos Em vídeos Áudios Divulguem Divulguem nossos vídeos Com amigos E colocando em grupos De torcedores Para que todos Possam ver também Essas relíquias Em vídeos Áudios E informações Sobre o futebol Alagoano Canal Futebol Alagoano Para sempre A sua conexão Com o passado Do futebol De Alagoas De Alagoas